As mãos voltaram com as suas luzes e as portas jamais se fecharão E a cidade é em ouro, de jaz que é escuro, além do rio azul Morte, chorão, tristeza e dor, creio, nunca mais Morte, chorão, tristeza e dor, nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte, chorão, tristeza e dor, nunca mais Nunca mais Não haverá mais Morte, chorão, tristeza e dor, nunca 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 mais